Naquele dia, por dentro, as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e levanta as mãos para o céu, brada, despertais, despertais, vós que dormes no pó e surgir para todo o comprimento e largura da terra. Os mortos ouvirão aquela voz e os que ouvirem viverão. Do cárcere da morte, vêm eles, revestidos de glória e imortal. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães, amigos, há muito tempo separados pela morte, reúne-se para nunca mais se separarem. É aqui aonde está enterrado o primeiro pioneiro chamado Guilherme Bels. Aqui nesse cemitério, repousam os primeiros conversos adventistas do Brasil, dentre eles, Guilherme, que ao entrar em contato com a mensagem adventista através da leitura do livro de Daniel, tornou-se o primeiro guardador do sábado. Sendo então conhecido como o pioneiro. E é daqui, justamente daqui, que vai ressurgir Guilherme Bels junto com a sua esposa Joana Bels. 1ª Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Morreu em 11 de novembro de 1912, e logo em seguida, em 1913, morreu a sua esposa. Queridos amigos, essa é a grande esperança que nós aguardamos, a volta de Jesus, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor. E essa é a grande esperança que nós aguardamos, de quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, como diz em 1ª Tessalonicenses 4, 16 e 17. Você tem essa esperança, viva com essa esperança e que Deus te abençoe. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero morrer, qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a fim deserta, quando não o sei, mas Ele me achará alerta, como Ele ao céu irei. Amém.